E aí 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 É mickey É É o palinho extremo mickey E aí E aí E aí E aí E aí E aí O que é o meu Deus? Ah, 14 por pouco. E eu... Por que eu me diga, velho? Onde é? Fazio 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 Ele diz que... Eu estou com o... Eu estou com o Kree. 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 Não se preocupe, estou aqui. Oh, obrigado a B. Agora eu vou viver, vamos. Vamos. Eu não tenho nada para o heal-o, meu pai. Eu estou com o Kree. Eu estava com o Kree. Eu gostei do Kree, o Kree. Ele tem o Kree. Ele vai todos. Eu esti com o Kree? Ele vai te ver com o Devotion. Eu estou com o Kree. E tem um nicho para cima que eu tiro a Kraleza. Então, tem um nicho para cima. Os venda eles tem. O que é que não há ninguém que heal? E aí Toho, brata, da healo a gente. Toho, a gente... Eu não posso mais healar, mano? Não, 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 não. O que? Eu tenho a dor, eu só posso perder. Eu não sei o que vai, meu irmão. Dá-se precisar de perder. Eu não viço que eu tenho... Não... Como? Ei, você tem aqui... Oh, dá-me... Ponte-me. Espera. Eu acho que... Scalpone é claro, hein? Onde você está? O que você está? Eu vou lá. 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 Mas tem alguma coisa aqui, mano. Eu vou lá. Eu não vou lá. O que você está lá? Eu vou lá. Eu vou lá. Eu vou lá. Eu estou lá. Eu vou lá. Olha aí, essa p***a, a bugueira. Ah, como faz isso? Como? Não entendo como as pessoas podem me 1-shotar toda a vez. 6 kills também, porém. Você sabe, ele ptch com a mata. Só um pobegan. Oh my f**k! Olá, meu irmão! Olá! Eu não posso ir para você, mas eu preciso de heal, irmão. Quando você se vê, você não vai morrer vivo, irmão. Eu não tenho nem heal nem nada, irmão. Quando você se derrubou, você vai embora, irmão. Eu não posso ir para você, nem para você. Eu vou matar o fim da minha vida, e eu não vou conseguir. Brate, você assiste? Eu me assista na Apex. Eu não posso ir para você, mas eu vou não conseguire. Então eu vou passar a f**k. O que você diz? O que você diz? O que você diz? Como que você diz? Como que você vive, velho? Come on, friend. Time to win. For the right moves, they'll take this win. This is your champion. And they're just helping us to victory. Ok, so we have a little bit of a good time. What the hell, man? Take it alone. O que é isso? É isso aí, velho. Vamos, Legendary skin. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Nós estamos aqui. Vamos lá. 300. Não, não, mano. Se tiver sorte, vamos lá. E o bico vai se levantar. E o bico vai se levantar. Vamos lá. OS Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Espera, espera. Ainda não, o bico vai. Está só uma bossa. Não tenho nada de ver. Eu não tenho nada de ver. O que você está fazendo? 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 O que é? A gente não conseguiu. R-310. Não conseguiu. Eu já tenho um. Você não conseguiu. Você não conseguiu. Você não conseguiu. Não conseguiu. Você está por nós. Não conseguiu. Não conseguiu. O velho, velho. Ele está por nós. Ele está por nós. Eu entendo ele. Ele está por nós. Ele está por nós. Ele está por nós. Ele está por nós. Entrando para nós. Ingen수가 aí. Eu vou tentar a gente. Havoc? Nem gunação. Embalto. Surmedida. Certo. Não conseguiu. Bájadas e atrasam-se. Que legal! Onde vamos, Mico? Olha o que eu estou vendo! Olha o que eu estou vendo! Olha o que eu estou vendo! Eu estou vendo você! Você está cansado de pegar o 301? Ok. Minha falta o nicho e o estabilizador. Tem gente, sim? Não, não. Não. Não, não. Não, não. Dezimilha, não. Não, não. Não, não, não. Ele me enganou. Eu vou me enganar. Eu vou me enganar porque você falou 40 dias de sanduíche. Porque você está assistindo. Quando você não assistindo, você não está assistindo. Você vai bloquear o RAM. Sim, cara. Mas você está fazendo o RAM, o computador. Seu jogo é criação. Não, eu preciso de um pouco de um vídeo. Ah dave brate. Ah dave brate. Pa i kao njemu šte se debatis, pa i tebe se debatis vrvot. Mene već jeste. I avde tozi. Ajde avde tu, sveti nasvet. Al sve muje. Ubi'o me kompjutere. Krš. Sve mu na svet. Let's go, let's go. A mi krivo jebo, majke. A kaj bi tebalo da me vrati, al kur? Trebali bi to da uvedi. A te boli bi. A te boli. 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 Sad mi ide. Ušao. A te boli. Ne? B ou. Ne? Nere? Ne? Ne? Nere? O que você escreve brinco? 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 Eu estou bom enquanto você começasse a... O que? O que? Eu vou seguir você Como você acabou lá? Onde estão eles? Eu sei, eu sei, eu sei Eu não posso, eu... Ame bot Tem muitos cara, eu tenho bot Ele não perdeu a mancha com o ringman Não, 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 não. Não. O que você está fazendo? Você não está na sua carteira? Não. Mas eu vou fazer isso. Não há ninguém. O que você está fazendo? Eu vou tirar o zúter, ele vai fazer. O que você está fazendo? Agora eu estou fazendo isso. O que você está fazendo? Eu estou fazendo isso depois. Eu vou fazer o terceiro. Eu vou fazer o primeiro dia. O sexto dia. O sexto dia? Eu vou fazer o primeiro dia e depois... E depois tem o que tem. Tem que pagar, tudo isso... Tem que pagar, tudo isso. Tem que pagar e depois eles vão fazer. Tem que pagar isso para vocês filmarem e depois de escrever, e depois depois ir para o outro dia. Não é isso mesmo? Deixar você não vai pagar. Não é isso mesmo. Eu não tenho nada. Você já está em dinheiro. Sim. Você já está em dinheiro? Sim. Você já está em dinheiro? Você não vai ver. O que é isso? Você não vai ver. Sim. Sim. Não tem nenhuma carta. Sim. 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 Então, pronto volvei ela por lá. Não encontrei mais verdadeira ou não solucionei? Quem tem 100 milhões? Se você agora vê em fronteira. Você agora tenta dizer quantos 4 milhões? Bem aí vida só assim. Mud undertantas aqui. Tu tem problema. Diz um vizinho 40 mil. Tu vai tomar 4 mil, eu lhe tri donné. Quaseựa e botoxi daleo, quanto perito. Mas elas até ter 3 mil. Talvez não três mil, euladım. Mas, eu já gosto de ter mais de impostos que aí eu tenho mais atenção. mas eu juro eles Não, você está morto? Não Eu vou sair depois de lá Não se preocupe O que você quer dizer? 2, 3 lagos E o pai veio aqui e conversa com ele Ah, meu jogo é igual Slow motion Sim Eu esqueci o seu cartão, sabe? Sim. E agora eu não tenho dinheiro para ir para fazer um novo. E ele me disse que ele me disse. Ele disse que se você quiser, você pode me dar dinheiro para dar dinheiro. Você sabe? E eu disse que se precisam de dinheiro, não devemos dar dinheiro. Eu vou dar dinheiro. Eu vou dar dinheiro. Eu vou dar dinheiro rápido. Mas eu vou dar dinheiro para você. 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 Eles recebem 15 dias por 40 dias. Eu vou dar dinheiro para você. Aqui, em uma empresa. Eu vou dar dinheiro para você. Qual é a empresa? Você vê o cartão, você vai limpar as ruas e não dizem que uma mulher queira 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 queira. E aí, você vai comer com o cartão. 80 mil reais. Sim. parte da casa. Me sou quase queira 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 só žar. Uhul,哥. summer pixar. Tensam. La minha lip, ela vai ser pronta para você. Estou buffet com o castelo, quero dizer queira queira a vida responders não pouvait seranıcada. E emoli ou o que faz isso com oomaskinário. Não dá para a terra, porque é Klosar. A terra não se vendia, brate, sem veze. Nikam. A terra te dá toda a vida, brate. Não entendi. Vamos lá, vamos lá. Puxa. Puxa. Já fui para casa. Aqui está, Juri. Juri, aqui está. Não, irmão, isso é pronto. Ok, tranquilo, pronto, pronto. Aqui está, pronto, pronto. Aqui está, ele matou, mas pronto. Já fui para o resto, brate, e só me deram dois metas. Muito obrigado. Vamos lá, vamos lá. Brate. Brate. Vamos continuar ganhando. Brate. 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 Vou pegar a versão. Vou pegar a triple-tech. Se você encontrar energia em município, dá um item. Vou pegar a luta lá. E precisar de luz. Wow, mano, eu já recebi a gold, a stabilizador. Ele é 0-300. Eu gosto de lutar, mas eu preciso. Agora ele usa um item e só vai pegar meu item. Oh, meu Deus. Eu não gosto de vergonha. Eu não sei o que eu acho que o sol está começando com a sua cabeça. Eu não sei o meu energia. E os opticos para tripleta, se você tiver, uma vez 8x6. Aqui está no final. Vim, se quiser me atacar. E aí? Aqui está no final. Aqui está no final. Aqui está no final. Onde está? Onde está o lado? De onde está ele? Onde está você? Eu não sei se eu não tomei, não sei se eu não tomei Você é skinzer, 300 gramas. Ah, é isso. Eu não tenho um azul. Eu não sei, talvez eu posso fazer um pulso para o bairro. Se ele não fornece, não se fornece. O que você disse? Eu tenho uma opção para... Triple take. Uff, como é que é nosso... Chup com o Zlato, não é? Não há mais... Não há mais... Não há mais... Mano, eu vou pegar uma arma, ver, estou colocando um parque, porque eu não tenho energia e-mã, mas estou colocando um parque. Então eu coloco um parque, porque eu não vou encontrar um armo... Mas, novamente, tenho um parque. Ah, eu sou o Sveja, brad. Oh, está short on me see? Não é isso. Oh, está não luta? Ah, eu sei lá. Ah, está aqui. Ah, está aqui. E aí 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 Eu não sei Eu vou te ver Eu vou te ver E aí 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 O que é isso? Close, close, isn't there far? Fuck Fuck Energy ammo here And all the lightning, fuck What is it? I'll kill the R-301 Oh, damn It's a very big place to fight I think we just leave the loot box there They will fight over loot box No problem I'm looking at these loot boxes I'll find them somewhere There's no one here on the other side Body shield here Level 2 Using grapple Bless me with the sight Any good loot for me Optics here Sniper Ooh, yeah, it's acting in the box Let's go, let's go I can zip us down As soon as the one's Smirite se, Gadget Check that I'll see where they are all There are two squads, bro There we go, you see? Let's explore this way Forget that Let's go Let's go Let's go Let's go Go up Let's go No Bro No I don't think we're in the middle We must go We must go We must go Let's go Let's go They are running down They are rushing down They are rushing We are rushing We are rushing We are rushing How do they know we are there? One down one One down one down Não, 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 não... A DAJ, rapaz, vem ti, mater e Mišu e tudo mais, eu não vou o que eu sou. Os dois são aqui. Bravo, Miskai. Ele está se healando. A DAJ... Deixe-se. Por que você está sendo silenciado? Eu vou matar. Eu estou caindo. Ah! Não tem nada a própria casa. Ah! Não tem nada a própria casa. O que é isso? Ah, é isso aí! Eu não sei. A minha... Eu sou a sua mãe... A sua mãe... Se Deus quiser, nós ganhamos. Você fez a escolha essa vez. Você fez a escolha, você quer ir aqui? O que é isso? O que é isso? Ele vai virar. Meu irmão. Ele disse que ele foi embora, ele jogou com ele. Não sei porquê. Não sei porquê. Não sei porquê. Não precisa de ninguém jogar mais. Está fechada. Porquê ele pode virar? O que é isso? Ele vai virar porquê. eu te lide municione Porquê, porquê, porquê? Eu não vou cair, mas eu não vou cair. Eu não vou cair, eu não vou cair. Eu vou cair, mas eu vou cair. É um louco, ovo é o Stefan, mas eu vou cair. Bom dia. Paz, só que você sabe que eu estou fazendo. Eu não vou cair um fogo no rosto. Você vai encontrar um município para o pumpo? Eu vou cair, mas eu vou cair. Eu vou cair ao Stefan o link para o daemon tools. Eu vou cair, mas o Lite versão é gratuita. Eu vou cair. 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 Eu vou cair um pouco. Eu vou cair um pouco. Eu não sei onde é o Vlaçko que vai. Eu não vou cair. Eu não vou cair. Eu vou cair um pouco. É um pouco mais. Eu vou cair aqui. velocity, eu vou cair. Você já está usando as uma vida? Você estáhando. Eu aguardou a sua força. Eu vou cair aqui. Eu vou cair aqui, eu vou cair aqui. Juri! Não tem um D. Eu vou te matar. Só um pouco. Não tem que pegar ele. Você tem que pegar ele? Não. Eu não tenho que pegar ele. Não sei se sabe. O que é isso? Alguém está fechando, cuidado. Vamos em frente a fechada. Alguém está fechado. Então eu vou escrever aqui. Um bom, irmão. Eu vou fazer uma vez. Eu vou fazer uma vez. Aqui ele. Ele está fechado. Ele está fechado. Ele está fechado. Ele está fechado. Você acredita que ele está fechado? Ele está fechado. Você vai ficar fechado. Ele está fechado. Ele está fechado. Não diga nada. Não, não. Eu não sei mais. Eu entendi como se transforma. Eu vou me desculpar. Eu vou me desculpar. Eu não diga nada. Conceito. Pessoal tem um skill alchemista. Ele está fechado. Ele está fechado. Mano, é ruim. Ele está fechado. Estamos ali. Ele está fechado. Ele está fechado. Para. Ele está fechado. Foi perto. 4 5 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 6 6 9 9 10 10 11 11 12 12 12 12 12 13 14 15 15 15 15 15 15 15 15 16 16 16 16 17